Muito bem, eu me encontro agora diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus, com mais uma pessoa que vai nos contar o seu testemunho de fé. Qual que é o seu nome? Silval Fabiana. Qual que é o testemunho de vocês? Nosso testemunho foi o livramento com a fonte do Arcanjo Miguel. A gente vinha de um paredão de som no dia 9 de setembro, na avenida suburbana, sentido a BR, a boca de um túnel, no que a gente entrou no túnel, o caminhão veio ao contrário, entrou também, veio um cidadão atrás, ele não segurou para passar, que não tem ultrapassagem dentro de túnel, então o retrovisor dele bateu no braço de minha esposa, minha moto é uma moto alta cilindrada, desequilibrou e não teve jeito. Então nós caímos com uns 20 metros, e aí só Deus. O caminhão não pararam, foram embora todos dois, veio um carro, Deus botou o Arcanjo Miguel, um carro que atravessou logo, o caminhão passou a 10 centímetros da cabeça dela, e o rapaz disse, meu Deus, foi a mão de Deus aí, eu disse, é, ela disse, nós estamos vindo do evangelismo, Senhor, nós estamos fazendo tua obra, Senhor. Então, eu digo, é o que vale você ter o pacto com o Arcanjo Miguel. Eu peço a todos que ouvem esse testemunho, que se não tem, faça, e se fazer, não quebre o pacto, todo ano, renove, porque é forte, é forte, é forte, é forte, é forte. E como que a senhora se sente hoje? Hoje, graças a Deus, para o que eu passei, hoje eu estou bem, graças a Deus, meu joelho já está desinchado, minha perna também. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, o Arcanjo Miguel, que nos livrou, porque hoje em dia a gente não poderia estar aqui, né, fechando o nosso pacto. Na hora mesmo, como ele falou, só fez falar, Senhor, Senhor, eu estava fazendo a tua obra, Senhor, eu estava fazendo a tua obra, Senhor, e pronto. E a gente não teve mais nada mesmo, que poderia acontecer pior, né? Mas agora temos duas datas de aniversário, né? A minha trinta é de dezembro e nove de setembro. É verdade, é verdade, nascemos de novo. É verdade. Glória a Deus, está aí para você mais um lindo testemunho de fé, diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Deus tem poder Deus tem poder Faça a sua meta A resposta está na boca do profeta A resposta está na boca do profeta A resposta está na boca do profeta Ah, se eu sou", que também seja o hábito Noudenesta seja o titular A resposta está na boca do confetimodo Ofansa em os alas queremos Alabama tende-os E as vezes aじゃない pessoas Algarve Científico A resposta está na boca do Sapfica